Olá, hoje nós vamos falar sobre o traço de massa, massa para reboco quanto para levantamento de parede. As pessoas usam medidas variadas. Já vi pessoas falar que colocam vítula de areia e um saco de cimento para fazer massa para reboco e também para sentamento de bloco. Outras pessoas usam 16, 18 e outras usam 12. Isto é uma variação enorme. Se você vai fazer reboco, você pode usar 20 latas de areia e um saco de cimento e mais o aditivo, seja ele tal ou qualquer outro tipo de aditivo para homogenizar a massa. Eu, porém, não uso 20 latas de areia em 16, 8 eu uso menos. Se você fizer um reboco, tudo bem, não vai cair. Mas agora imagine só, se você economizar tanto, não vale muito a pena, porque a economia não é grande. Imagine que você vai rebocar sua casa e você vai economizar, vamos dizer, 200 reais de cimento. Isto é, para uma casa já um pouco grande. Você vai usar 20 latas de areia, um saco de cimento e então você vai rebocar, vai gastar, vamos dizer, 500 reais de cimento. Mas daí se você colocar, por exemplo, 12 latas de areia e um saco de cimento, então você vai gastar de 500, vai gastar 650, digamos assim. Eu não fiz as contas, mas só por exemplo. Se você economizar 300 reais, acredito eu que para fazer o reboco de uma casa, 300 reais não é uma economia que se precisa fazer ou que seja importante. Porque economizar 300 reais para rebocar uma casa inteira, porque se for uma casa muito grande, isso não vale a pena. Olha, você faz o reboco, fica lá bonitinho, só que você passar o dedo e já fica desmanchando. Depois, você que manda pintar, tudo bem, fica bonito. Só que quando você for reformar a pintura, depois ele fica... Enfim, quando você for fazer a reforma da pintura, por exemplo, a pintura ela ela larga toda como se fosse um papel. Só que um papel já... Quando o pintor passa a espátula, por exemplo, ela arranca aquele papel da tinta e também já desmanchando o reboco, passa a espátula, já vai arrancando o reboco. Aí tem que ficar fazendo reparo. E ainda pior, se você for no aparelho que você rebocar para colocar azulejo então, pior ainda, se você for reformar seu azulejo, primeiro que ele já pode soltar. Preciso só. A massa pode soltar da massa, já não fica lá essas coisas bem segura. E se você fazer reforma também, às vezes você arrancar o azulejo e já fica bom. Mas se você com essa massa tão fraca, tem que arrancar a massa também, a massa já está caindo. E acaba não compensa, fica pior. Assentamento de bloco também. Só serve mesmo para bloco de vedação. Ou seja, bloco de vedação. Baiano, onde você vai fazer colunas e vigas. Então, tudo bem. Mas mesmo assim eu acho que fica fraca demais. Trabalho já há mais de vinte anos no ramo e pelo menos em grandes empresas. Trabalhei muito, onde aprendi muito, empresas multinacionais. Não foi um cursinho básico que fiz. Eu aprendi na prática. E ninguém economiza tanto assim. De colocar vinte latas de areia no saco de cimento, seja o que for. Seja reboco, seja parede. Se a casa não vai cair. Mas se não é interessante, não é. Portanto, o recomendável mesmo que eu trabalho é com doze latas de areia, um saco de cimento e o aditivo. Na verdade, em muitos casos eu nem uso aditivo. Só o cimento e a areia. Para reboco e para assentamento. Em alguns casos eu até uso. Mas a maioria dos casos eu nem uso aditivo nenhum. Só o cimento mesmo e a areia. E o que eu recomendo é isso. Mas se caso você quer economizar, use pelo menos de vinte latas abaixo. De vinte latas é muito. Fica muito fraca. Tanto para reboco quanto para levantamento de parede. E agora, se for, isso é para parede só para fechar vão. Porque se for parede, por exemplo, para bloco estrutural e outras coisas que você precisa de uma massa forte. Então, o recomendável é procurar, é ver direito o que está fazendo. Porque você pode fazer uma casa e ela pode acabar. Se não cair, mas dar trincas e trazer problemas. Quando se trata de estrutura, parede estrutural que você vai trabalhar com um bloco onde vai trabalhar com grau, essas coisas. Então é melhor procurar bem direito. Se você pode deixar nos comentários. E eu falarei sobre a areia, sobre a massa para fazer parede de bloco estrutural. Bom, então até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.